beleza agora nós vamos treino livre 1 já foi né treino livre 2 depois treino livre 3 e depois a corrida né o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, deu mal. Tchau, tchau. 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 Pronto, acabou isso ali, opa Roger, valeu, sou bom nada É hora da gente lembrar do nosso top 3 que são Leclerc, Verstappen e Lewis Hamilton Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1 Sou bom não, eu sou ruim pra caramba, mas dá pra desenrolar Deixa eu ver aqui o que é que eu faço, estação de trabalho, vamos ver Pronto, agora falta o treino livre 3, depois a classificação que é importante e por fim a corrida de 5 voltas Vamos ao treino livre 3, né? Pra gente desenrolar o negócio mais rápido Já tá com 30 minutos já E eu não quero passar muito tempo Vamos para a pista Aqui é o Jeff, você está causando um desgaste desnecessário à transmissão Segue leve ou podemos perdê-la Peggy leve? Peggy leve? E aí E aí Pronto, estou pegando leve Como deram a ordem Eita, agora eu fiz merda aqui Qual é o meu tempo? Perdeu o que rapaz? Perdi nada Perdemos uma das marchas, ele falou Olha os melhores tempos lá Será que eu consegui entrar nos botes? Quero dizer, entrar por aqui Tem fenômeno Tempo 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 Minha volta 1.31 Muito ruim E também o caba desse lá Perdemos uma marcha E eu comendo mato aqui Pra que entra? Entra Minha vida sem você não faz Estou muito ruim Informação da sessão Para peixe eu não vou mais não Eu vou é pra corrida Deixa eu tomar uma gola de café aqui Eu vou direto pra corrida Não tem jeito não assim pra fazer melhor volta Agora eu posso ganhar corrida ainda E é o que eu vou fazer E é o que eu vou fazer 5 voltas Só falta corrida E a A volta de classificação Estou adiantando o tempo ali ó Tempo Restante 21 19 Estátua da pista limpa 9.22 9.22 9.22 Clima 18 18 18 não 10 Milímetros Sei lá Ah 77 pontos de recurso 0 de 675 vamos lá, vamos adiantar esse tempo para a gente ir para a corrida finalizar com a vitória se der, eu finalizo com a vitória beleza, acabou o tempo agora a gente vai a sessão terminou então vamos rever o nosso top 3 Verstappen, o Fernando Alonso e Esteban Ocon que treino livre incrível e teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana eu estou em quinto lugar ali na classificação grande prêmio de Imola agora nós vamos para a última vamos para a classificação classificação de uma volta vamos ver se a gente consegue ficar em primeiro Fórmula 1 deu nem tempo de ler beleza, show ir para a pista só uma volta vamos ver se a gente consegue você vai se faz uma volta Olha o carro invisível lá, o que está na minha frente, eu acho Deixa eu passar ele, eu sou o primeiro, eu acho, não sei, né Não vou prosseguir não Eita, está acabando Oh, porcaria, na hora que eu ia passar o carro invisível lá na minha frente Perdi a classificação Ixi, estou em décimo Décimo lugar Estou lascado Vamos à corrida É, hoje Chegamos ao fim da classificação Mas fiquem tranquilos Vamos correr e vamos encerrar a gravação aqui, né Quem assistiu esse vídeo, pessoal, deixa um like, se inscreva Valeu, pessoal Quem assistir, se não for inscrito, né Deixa um likezinho aí, se inscreva no canal Para ajudar o velhão aqui E vamos que vamos A estação de trabalho Vamos à corrida logo O vídeo já Ao vivo já está muito longo, né Então quem assistir aí Deixa aquele like E eu vou tentar ganhar Vou tentar vencer Para vocês aí Que vinham a assistir Se inscrever no canal E deixar aquele like Não sou bom em Fórmula 1 Primeiro ano que eu jogo Fórmula 1 Pode acreditar Eu já baixei no computador Mas não consegui a jogabilidade Enfim É a primeira vez que eu jogo Fórmula 1 mesmo Primeiro ano Que eu estou gostando de jogar Muito bacana Vamos lá Vamos à corrida Para finalizar Espero que com vitória Para meus seguidores Que vim assistir, né Está demorando um pouco Lá, pessoal Mas vai dar certo Olá e sejam bem-vindos De volta à Imola Circuito da casa Da escuderia Ferrari Esperamos ver muitos fãs locais Vestidos de vermelho hoje Todos eles apareceram Com a expectativa De que este seja um evento sensacional Aqui no Grande Prêmio da Emília Romanha Cinco quilômetros de pista em Imola Com 19 voltas Nove para a direita E dez para a esquerda É bom lembrar Que Imola é diferente Da maioria das pistas da Fórmula 1 Porque é disputada No sentido anti-horário Espero que ninguém se esqueça disso hoje A saída da curva 18 Provavelmente será o cenário De várias ultrapassagens hoje Já que ela leva A reta mais longa do circuito E sua única zona de DRS Eita lá Para que bora O proprietário piloto sou eu Hulkenberg Bottas Albon Magnussen Tsunoda Gasly Ocon Sargent Nissan E Nick DeVries Agora está quase na hora Das luzes se apagarem Então vamos para a pista Bora lá Bem Não vou perder muito tempo Já está muito novo 45 minutos Depois da pontuação na corrida passada Vamos tentar manter a boa tendência Vamos à corrida Vou tentar ganhar Não garanto Ih rapaz Cheio de problema o carro Ó Opa O carro fica Na minha frente Nem sai Não dá para pegar leve Ó O feio não pega não Eita Olha o cabo A porra do meu lado aqui Ah rapaz O carro cheio de problema Né Vamos ter problemas iminentes Na caixa de câmbio Cuidado se ele enterrar Ou perdemos marchas Ó O cabo é só sal e descer Que não dá uma ajuda boa Muito bom Né Se eu sei da erva O VRS está sendo ativado Nessa volta Você pode usar o VRS Quando estiver A pelo menos Você pode ficar na frente Na zona de VRS O VRS está sendo ativado O VRS está sendo ativado Estado em volta O VRS está sendo ativado Tempo Não tem Antes Voy Diz Mal Pá amientos Man Pá Pá Termina Pasando Ah merda, o freio não pega Ah, não pega o feio Acabar de ser expulso, ser punido, entrar nos boxes Eita, pega Mara que mara, mara que mara Ah, eu fui frear esse povo falando, aí me atrapalhou Quatro voltas já Atenção para essa distância frente 1.9 segundos Quero ir tirar meu terceiro lugar, rapaz Será que eu vou perder ainda meu terceiro lugar? É pá, ódio Gostei que é a última volta Eita, não deu para ganhar primeiro não Mas foi bom O negócio foi bom Eita, o carro está colado Não tire meu pódio não, meu rei Não tire não, por favor Eita, peita Filasca, homem Filasca Freia Freia, 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 freia Segundo Perdi para ali o Hamilton Eita, o carro está coletou Ufa Foi difícil, viu Tirar o primeiro, mas fiz o segundo É, foi sorte mesmo Caramba, foi difícil Então, depois de uma corrida magnífica Nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo Uma vitória merecida da Mercedes Mercedes, Ferrari e eu Não, Ferrari não É sim, Ferrari Nossa, foi uma corrida boa Fiquei em segundo O carro todo cheio de defeito Pois é isso, gente Acabou, né Fico por aqui Demorou demais E até o próximo E até o próximo